Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalia, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, mas já acabou com sete encruzilhadas e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneiros de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo? Gratidão, nada acontece por acaso, já te peço uma oportunidade, clica aqui embaixo lá no vermelhinho, no inscrever-se aqui no canal e vem fazer parte da família Devaneiros, que sempre cabe mais um, é que nem coração de mãe, está sempre em casa. E na sequência, na confiança, você que acabou de chegar e você que já é da família Devaneiros, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, é muito importante, ainda mais nessa fase que o YouTube não está ajudando muito aí no compartilhamento, na divulgação do nosso conteúdo. Pois bem, vamos lá, aqui no primeiro comentário fixado e aqui no Mostra Mais tem o endereço do nosso terreiro, os dias de gira, as giras retornam agora no dia 21 de janeiro, mas enfim, eu não vou falar isso para o vídeo ficar atemporal. Pois bem, está tudo aqui embaixo, todos os contatos, nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, por exemplo, tem o Instagram do Devaneiros de Umbanda, segue a gente lá, eu postei uma foto recentemente, a gente está em reforma, estamos acabando uma reforminha que a gente está fazendo, enfim, então, dito isso, vamos para o vídeo. E indo ao encontro do vídeo que a gente colocou ontem no canal, falando sobre o Orixá Regente de 2022, falando sobre o Orixá Regente, nosso fundamento sobre o Orixá Regente, faz sentido que eu aborde agora o assunto do Orixá de frente e juntó, nosso, que todos nós carregamos, que todos nós temos. Então, o que é o Orixá de frente e juntó, como que eles influenciam na nossa vida, como é que funciona isso e qual a importância disso na nossa caminhada. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Orixá de frente e juntó. Renato, você não fala, você não é defensor de que o Orixá não é não é um ser, não é uma entidade, mas sim uma força, uma força de Deus. Então, dessa forma, se tudo é Deus e somos filhos de Deus, para que o Orixá de frente e juntó? Você está super correto no seu pensamento. Mas, porém, entretanto, todavia, olha só o que acontece. Deus é tão bom, soberanamente bom e justo, que quando nós vamos reencarnar, nós, apesar de não lembrarmos, apesar de passarmos por aquele esgotamento, esquecimento, que é a última vibração de Nanã antes de reencarnarmos. Aliás, se você tiver dúvida sobre esse assunto também, esse esquecimento antes da reencarnação, que é o mistério de Nanã agindo pré-encarnação nossa. A gente tem um plano traçado. Então, a gente tem um plano que a gente precisa, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para melhorar. Desta forma, quando a gente vai encarnar, nos é fornecida duas energias, duas energias, que seria, que a gente vai chamar de Orixá de frente e juntó, para que a gente consiga ter sucesso naquilo que foi traçado, naquilo que foi planejado, por mais que a gente não lembre. Então, desta forma, Orixá de frente e Orixá de juntó nada mais são do que uma força que vem amparar as nossas falhas e reparar os nossos excessos, para que a gente consiga andar sempre na linha naquele objetivo que a gente tem, para que a gente tenha a força necessária e que a gente consiga trabalhar internamente aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, se eu sou mais tímido, mais retraído, eu preciso trabalhar essa questão. Então, às vezes eu venho com o Oxóssi, por exemplo, que é a expansão, para que eu possa ter essa experiência, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir. Não confunda Orixá de frente e Orixá de juntó com o Orixá dono da coroa. No meu fundamento, isso é um outro assunto e não necessariamente se relaciona. Então, por exemplo, eu, Renato de Aliança, sou filho de Oxóssi e Manjá. Não quero dizer que a minha coroa, obrigatoriamente, seria regida por um desses dois Orixás, mas isso é um outro assunto, para um outro vídeo, e a gente volta nesse assunto. Deixa nos comentários, se você quiser, que a gente fala sobre isso. Orixá dono da coroa. Isso é uma outra história, é um outro contexto que eu preciso te explicar. Também, não estou falando do Orixá Ancestre. O Orixá Ancestre é uma outra questão. O Orixá Ancestre é quando nós saímos de Deus, quando nós nos transformamos numa centelha de vida, nós somos abraçados por uma força, por um Orixá, lá no começo da nossa existência. Esse é o Orixá Ancestre também. Esse não muda. O Orixá de frente e juntó, ele pode sofrer alterações de acordo com as nossas encarnações. Também, no meu fundamento, não existe nenhum vínculo. Nenhum vínculo. Ah, então, se você é do gênero masculino, você vai ter, obrigatoriamente, um Orixá masculino de frente. Ou do gênero feminino, os dois únicos gêneros que existem. Você é do gênero feminino, você vai, obrigatoriamente, ter uma Orixá feminina de frente. Não tem nada a ver isso. Então, você pode, tranquilamente, ser um homem e ter Oxum, Iemanjá, Nanã, Iassan e por aí vai, como o Orixá de frente. Não tem nenhum vínculo por isso. Até porque o gênero do Orixá é só uma forma de a gente falar de polaridade e não de gênero em essência. Então, passado por tudo isso, é importante que a gente diga o quê? O Orixá de frente junto, ele vem nessa vida para que ele trabalhe, para que você possa trabalhar, tendo um acesso mais fácil a essas forças, a essas vibrações de Deus, para que você possa trabalhar as suas falhas, para que você possa ter mais acesso à sua reforma íntima e ter mais sucesso na sua melhora espiritual, para que você consiga também reparar aquilo que for em excesso de você. Então, por exemplo, vamos sair da teoria e colocar exemplos práticos aqui. Ai, quantas vezes, e você já ouviu isso que eu sei, meu irmão, se não é você que fala isso, né? Ai, eu sou assim mesmo, eu sou barraqueiro porque eu sou filho de Iassan. Ser barraqueiro porque você é sem noção, sem educação. A culpa não é do Orixá. Pelo contrário, talvez, Iassan se faça presente na sua vida para que você aprenda a controlar isso, para que você aprenda a controlar esse ímpeto, essa essência sua. Nossa essência precisa ser alterada, mudada, melhorada. Então, o Orixá, ele não é responsável pelas nossas ações. Nossas ações, os responsáveis somos nós. Então, cumpre a você. Ter sempre o bom senso de, em qualquer situação, não buscar a justificativa. Ai, eu gosto de comer muito porque eu sou filho de Xangô. Ai, eu gosto de... Sei lá. Eu gosto de brigar porque eu sou filho de Ogum. Estou chutando aqui, tá? Ai, eu sou muito justo porque eu sou filho de Xangô. Pelo contrário, pelo contrário. Às vezes, o filho de Xangô é o que mais precisa trabalhar essa questão da justiça, entendendo que a justiça não é o que ele entende correto. A justiça é o que é justo. E que, muitas vezes, não é aquilo que você quer, aquilo que você espera. Então, ai, eu sou do minhoco porque eu sou filho de Nanã. Não. Não coloca as características... E, principalmente, as negativas. As características positivas, a gente nunca vai colocar na conta do orixá. Não, é porque eu sou bom mesmo nisso aqui. É porque eu... Não. Parta do seguinte princípio. Tudo que é bom, tudo que a gente faz muito bem, a chance de ser a vibração do orixá, a espiritualidade se manifestando, é enorme. E o que a gente faz de errado é a gente que errou. A espiritualidade trabalhou para que a gente não errasse. Mas a gente insiste no erro. Então, trabalhe isso em você. Compreenda que o orixá de frente e junto, eles têm um propósito na sua vida. E o propósito é que você tenha sucesso naquilo que foi combinado e que você não lembra, porque foi antes de você encarnar. Para que você consiga se melhorar como pessoa. Então, para de aceitar. Ai, eu sou resiliente, eu vou aceitar, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Todos nós podemos e devemos mudar, melhorar, crescer, evoluir. Isso faz parte da sua essência. E o orixá de frente e junto, ele vem para tirar o seu melhor nessa encarnação. Para que você consiga ser o melhor ser possível nesta encarnação. Então, tenha isso muito claro. E se melhore, se entregue. Então, se você é um filho de Ogum, extraia o melhor do Ogum. Ah, é que ele é guerreiro? Não. Ele é desbravador. Ele vai. O Xossi também, ele busca o desconhecido. Ele é expansivo, em essência. Enquanto o Ogum vai abrindo o caminho, o Xossi vai expandindo o caminho. Utilize isso a seu favor. Não a característica negativa, porque é guerreiro, porque eu vou, porque eu brigo, porque eu discuto, não estou nem aí. Não, não vá por esse caminho. Compreenda essa essência e faça o melhor em cima disso. É para isso que existe o orixá de frente e junto, dentro do meu fundamento. No vídeo de amanhã, eu vou falar como no nosso fundamento é revelado o orixá de frente e junto. Pois bem, eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se você, por acaso, esqueceu do like, agora ainda dá tempo, deixa o like, curte, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se for permitido. Se a tua casa, o teu fundamento for outro, o teu dirigente tiver um outro entendimento, compreensão para esse assunto, é ele que está correto e não eu, porque é ele que é o seu dirigente e não sou eu. Eu estou sendo só mais uma fonte de conhecimento para que você consiga pensar, talvez, um pouquinho fora da caixa. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.